Música Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast do Instituto Hugo de São Vitor sempre com o patrocínio do Instituto Hugo de São Vitor Escola Clássica Aprenda Grego e Latim na Escola Clássica Sociedade Chesterton Brasil que ao longo do tempo está publicando em português toda a obra deste grande ninguém sabe o que é o Chesterton se ele é um pensador, se ele é um jornalista, se ele é um crítico literário, crítico de arte Jornalista Jornalista É, nós vamos postar um vídeo na Sociedade de Semana que tem a voz do Chesterton num programa de rádio da BBC que ele fala sobre arquitetura Aí, velho, já li bastante Chesterton Aí eu sempre imaginava uma vozinha assim, meio chata assim, meio ganiçada, e é mesmo assim E é Uma vozinha de gordas Uma vozinha de gordas E veio, ah, ah, não sei o que Veja bem, senhor Shaw, não sei o que, não sei o que Deve ser um negócio mais tudo assim Muito bem, bom dia Ou boa tarde, Eduardo Rocha, como estamos? Boa tarde, estamos muito bem Estamos vindo aí de um maravilhoso curso de verão Que todos sabem, né? Já que fizemos o último podcast que aconteceu lá Exatamente Hoje estamos, isso até em treino Que mais você ouviu naquele podcast Estamos sobriamente bêbados, como sempre, como todo dia, né? Bêbados de sabedoria Naquele podcast eu só ouvia latinha abrindo no fundo, cara Um negócio impressionante Latinha abrindo no fundo Boa tarde, Mário Carbonera Latinha abrindo no fundo Boa tarde, boa noite, bom dia Latinha abrindo no fundo Se alguém pudesse ver o meu Se alguém pudesse ver a união do meu indicador com o meu polegar aqui Movendo para cima e para baixo Sursum de Orson Sursum de Orson Exatamente Muito bem Hoje no tema nós vamos falar, né? Nós vamos falar de retórica Porque as edições do Instituto Hudson-Pietro Lançaram agora, esta semana Vocês verão esse Vocês verão, não Vocês ouvirão Este podcast Depois de já ter sido lançado o livro Mas por favor, procurem Retórica Elementar Do Frei Sebastião de Santo Antônio E é por isso Então nós vamos falar hoje sobre retórica Porque nós temos que falar aí Para promover as vendas deste Deste manual De retórica E também nós falamos aqui sobre todas as artes liberais De forma, né? Anárquica Anárquica Inserindo em outros Em outros tópicos Mas então vamos falar um pouco de retórica também Que a gente não falou Mas não só para promover as vendas deste livro Mas para comemorar A vinda Nosso primeiro lançamento de retórica aqui E foi um parto demorado Uma briga Eu acho assim Ah, pega um texto antigo Que está no domínio público Digita Manda revisar e ponto Claro Sabe o que é os partos? Fazer em ir É que nem ali Assim Pô, tu olha ali o pessoal cantando Ali botando vírgula Até no poder mais Sim, botando vírgula Até na mãe ali O pessoal ensaiando ali A gente cantando ali No curso de verão Depois eu vejo o vídeo Não dá nem vontade de postar isso aqui Porque o cara vai achar que é fácil Uma trabalheira danada Juntar ali os músicos Pra quem não sabe Eu até vou dizer aqui Vai ser o único lugar que eu vou dizer Mas ali todos eram alunos Ou o Eduardo tava tocando o tambor ali A professora, mas todos eram alunos Do curso de latim, inclusive pianista Flautista Violinista, todo mundo era aluno Do curso de latim Por acaso, alguns eram instrumentistas E aí puderam tocar Mas todos ali, muitos deles Nunca tinham cantado na vida O pessoal assim E deu uma trabalheira danada Não só fazer o pessoal aprender a melodia da música Mas também se acertar ali no tempo Cantar todo mundo junto E tivemos que fazer um ensaio ali só com os músicos E tudo isso, ver o arranjo que nós íamos fazer E o sujeito olha aquilo ali Beleza, dois minutos e pouco de música Bem barbadinha E aí não dá vontade Isso, isso É só bater ali duas vezes Não, cara, não Isso aí dá trabalho Assim como um livro Não é assim, certo? Não é É só pegar o texto E digitar e pronto Se dá trabalho é ruim E não adiantar Mas é só passar um OCR Passar alguém? O OCR mal sabe que o OCR Às vezes complica Mas é mais difícil Do que digitar o texto Tem vários níveis também De qualidade Que tu pode colocar numa obra Pode pegar o texto Revisar Então tirar todas aquelas vírgulas O que o jesuíta metiu Em tudo quanto é lugar Ah, nem no caso O franciscano É O jesuíta É, mas tem influência ali Certamente O estilo é jesuíta É jesuíta total Sim, sim Claro, claro Mas Até porque eles dominavam A educação Na década Mas o problema ali É o seguinte É Vai pegar uma citação De Cícero ali Então O Freire vai lá Simplesmente dizer assim Cícero, vero, sete Pronto Ver, vero, ponto É ver, não é nem verum É ver, ponto É porque verrem, né Verrem, é Sim Então lá, tem que saber Que tem uma oração de Cícero Ah, verrem Não é uma, são várias Aí tem que achar qual que é É a numeração Não, pode simplesmente botar ali Do jeito que tá Do jeito que tá Do jeito que tá Do século XIX e tal É, o cara não vai entender nada Tem que ir ali Fazer a nota de rodapé Fazer a descrição completa Traduzir aquilo ali Pra o cara de hoje Quantas Quantos anos que não tem um livro de retórica Da forma como a gente tá lançando no Brasil Não, o último livro era sobre a retórica, né O último livro que nós filmamos lançando no Brasil É, o manual ali É, o livro sobre retórica Ele não era um manual de retórica Tá ali a doutrina Assim, assim, assado Todas as figuras Metalete Todas não Porque isso é ainda marcada É, todas as principais As principais As principais Aí, pra ver, cada figura daquelas tem Vai lá Um monte de citação incisionada Aqui, ó Pró-murena Adveren Adcatlina É, que muita figura Tem um nome grego Tem um nome Traduzido pro latim E aí, às vezes, alguém Pega lá e Confunde E daí vai lá Ah, não Isso aqui são figuras diferentes Mas não É só uma tradução daquele nome grego Ali E cria uma confusão A hipérbole A hipérbole A hipérbole A hipérbato É só mudar um pouco a graduação da coisa Ali Aqui é uma Pérbole um pouco maior Então os caras inventaram A figura de linguagem O nome ali É batizar pra tudo Qualquer coisa tem Sim Ah, vou fazer Tem nome assim Tem nome um pouquinho diferente Tem um nome diferente Não vamos longe Assim como os nomes Que ninguém mais conhece Da aritmética Então Qualquer número Ganha um nome específico De acordo com uma Uma classificação Sim E nós já não Sabemos mais Como são esses nomes São tudo classificações Existe um Uma escola de retórica Que é chamada Os figuristas Que eles Praticamente Resumem tudo a figuras Então aqui tu tá Só a classificação Das figuras Que o cara usou ali Aqui ele fez uma inversão Do sujeito E do verbo Já virou uma figura No caso Frei Sebastião Ele provavelmente É um pouco contra Porque ele vai ali Limita muito O uso da figura É Essa figura aqui Só usa em tal caso Não usa em excesso Eu nunca disse assim Ah, usa bastante isso aqui Não Sempre ele tá ali Podando Não usa em excesso Todas as figuras Dependem do nível Do nível do estilístico Que tu tá fazendo Se é um discurso elevado Tu vai usar umas figuras E não outras Tem a figura de execração Por exemplo Geralmente ele diz assim Ah, execração Usa no final da oração Né Na conclusão E na parte final Pra chincalhar Pra realmente Enterrar o sujeito Né Então fulano É um desgraçado Que vai acabar Com a república E etc Então Não pode usar o tempo todo Não pode usar isso No exórdio Não vai usar isso Na descrição Mas dá lá no final E eu acho que Cartago deve ser destruída É Acaba assim, né É a conclusão É a peroração mesmo Que o pessoal Traduz como Cartago foi destruída Né É assim Foi deletada Foi deletada Foi cancelada Deletada Cancelada Cartago Cancelada Mas isso aí É um problema Que se resolve Com a escola clássica Né Exato Por isso Tu estuda gramática Antes, né De dizer assim Facto mestre Aí tu diz Está feito Está feito Exato A gente foi feito Foi também Muito bem Retórico hoje em dia Para quê? Essa é a pergunta aqui Um dos temas Que nós temos que puxar A partir dessa introdução Que nós fizemos Para que estudar retórica? Primeiro eu acho Que a palavra Em que contexto Nós acabamos usar Acabamos por usar Essa palavra retórica Nós dizemos assim O cara tem uma boa retórica Nós dizemos assim Isso é pura retórica Ou qualquer coisa assim Normalmente não tem Enfim Nós estamos Em um sentido Muito pejorativo Certo? É um adjetivo Exatamente É um adjetivo Só que assim A retórica é uma arte Uma arte Ela não pode Ser em si mesmo Boa ou má Certo? O que pode ser Boa ou mal É os fins E os meios Desta Desta arte Então nós temos Que realmente Realmente O que que é? Está vindo café aí Não, era o vento? Taca o feixe Taca o feixe Dentro da porta Não Isso é o vento Vai Isso é o vento? É o vento Está aberto essa porta aqui Aqui do Do depósito Esse é o problema Muito bem Então a retórica A retórica Não, mas é Por que? Já vê se o café está pronto Já que a gente parou O podcast no meio Mas assim A pergunta aí Clis Ela vai na direção Seguinte Não só Não só de Ah, a retórica O que que é Aquele cuidece clássico Mas Por que a retórica Sumiu como disciplina No Brasil Principalmente? Tudo sumiu Eu gostaria de falar De tecer algum comentário Sobre o que O adendo Vou O adendo Em cima da pergunta No mar Não, não Sobre esse Sobre a educação No Brasil Eu por exemplo Tenho o exemplo De Ali na Pela oitava série Assim Passar o O mais próximo Possível que eu passei De algo De alguma educação De algum Enfim De algum estudo De retórico Ou algo assim Foi com um livrinho Um livrinho Que era dado ali Para as crianças Da sétima Oitava série Do colégio militar Chamado Todos os textos Era um livrinho Chamado Todos os textos E ali Tinham Uma série De tipos De textos Possíveis Modos De dizer Algumas coisas De Enfim Falar bem Ou mal Ou enaltecer Enfim Nós tínhamos ali Uma série De textinhos E Era no máximo Feito Algum tipo De questionário Do que fala Este texto E de que modo Fala Não era Em si mesmo Uma interpretação Do texto Ainda não tinha Só questões De interpretação Do tipo O que fez O fulaninho O que fez O personagem Número 2 Então assim Esse é o máximo E depois disso O que vem Na maioria dos colégios Pelo menos Vem ali o estudo De como fazer Um texto jornalístico Praticamente Como fazer Uma redação Para o vestibular Uma resenha Organizar ali Uma resenha Em três Ou no máximo Quatro parágrafos Se não me engano É mais ou menos isso Sim Em que nós Temos ali Uma estrutura Fixa para sempre E é o único Tipo de estrutura Que existe E nós só devemos Falar desse tipo De realidade Em que tu tem que resolver Algum problema Magno Isso Tem que resolver Um problema magno Do tipo O que fazer Com todos os estudantes Do mundo Então assim O que nós devemos fazer Com todos os estudantes Uma solução Para o problema Do lixo Exato Uma solução Para o problema Do lixo E para o problema Do ciclo de vida Dos produtos E aí o aluno Ele está na oitava série Ele está no Sei lá No ensino médio E ele é obrigado A resolver o problema Do lixo Em três parágrafos Já começa aí Tem toda aquela limitação Ele não pode usar Por exemplo Ele não pode Ter algum tipo De estilo Em que ele se diferencie Dos outros Pelo seu estilo Ele tem que escrever Igual a todo mundo E é como se fosse É como se os textos Entre aspas É como se fossem Os textos democráticos Estão assim Não, não Mas mais ainda Mais ainda Tem uma resposta Padrão certa Inclusive Tu não pode Desviar Eu nem estou entrando aqui Nem estou entrando nesse ponto A resposta que o professor quer Aí a gente já sabe Já sabe que o texto Já te diz ali no início O enunciado Olha aí também O enunciado O enunciado já é E o texto já te diz Qual é a resposta Que tu deves ali Desenvolver Durante aqueles três Ou daqueles quatro parágrafos Imensos Que nós vamos fazer Em mais ou menos 20 a 25 linhas 20 a 25 linhas Então eu acho que Se a gente começar por aqui A gente já pode fazer um contraste Do que Né Desse máximo Desse pico aqui Que nós temos Né De ensino Do que seria um ensino Mais similar Aí A retórica E comparar com o que Nós Procuramos Procuramos trazer aqui Com a retórica Como arte Então eu acho que Vocês podem continuar agora Só que isso Fazer esse comentário Porque eu acho que É uma coisa que A maioria das pessoas Já se não passou Exatamente por isso Passou por algo Não Mas isso aí Mas aí pode até Ter Pode haver Alguém que diga assim Então é pra isso mesmo Então que serve a retórica Pra nos ensinar a escrever Mas para que eu quero escrever É justamente É só pra passar no vestibular Ou no concurso público Cara Eu não quero pra mais nada Certo Só isso Certo Quem estuda pra prova Não é um estudante É um palhaço Só isso Certo Não se estuda pra prova Non scholar É ser Para quem não sabe O que o Clis Está fazendo agora É utilizar um estilo De entonação Exaltado Não é Cheio de indignação Justificada Exatamente Pra encerrar o comentário Exatamente Como está lá no Catilina Como está lá no Catilina E o Catilina Que incendeia cidades E não sei o que E ainda bem E ainda está vivo Não só está vivo Não só está vivo Como ousa vir aqui No Senado E com essa cara lavada Fazendo esse sorrisinho Debochado Debochado Certo Então é mais ou menos isso Bom A retórica é pra quê? É pra nos ensinar a escrever E nos ensinar a falar Nós temos Certas regras Que competem Na gramática E existem outras Regras Que a gramática Está limitada E não pode dar Nenhuma opinião Sobre isso Falávamos agora Lá no curso de verão O sujeito Traduz a frase Por favor Julius Envila Sua Habitat E aí o sujeito Traduz Julio Em sua Vila Habita Se nós formos ver A gramática Ela pode descrever Isso aí Mas ela não pode Corrigir em nada Porque de todo errado Gramaticalmente Não está Quem vai corrigir Essa porcaria de frase Em português Onde foi mantida A ordem do latim Onde foi suprimido O artigo Por exemplo Que é um costume Que existe no Brasil Para falar de grandes Personalidades Então quando eu digo Assim Uma coisa eu dizer Era assim O João Mora Em Porto Alegre Se eu digo O João Mora em Porto Alegre Não Não é João Que mora em Porto Alegre Certo É Johann Sebastian Bach Foi um grande Compositor Eu não preciso Pôr aí o O Porque isso Quem ensina A pôr o artigo Ou não Não é a gramática Certo Quem ensina isso Será o estilo Certo Será a retórica Que vai criar Essa sensibilidade E outra coisa Ele não habita Em sua vila Porque Existe essa palavra Vila Em Português Mas ela não é usada Nessa forma Ela pode Significar Um povoamento Ali Ela pode Significar Também uma vila No sentido De um conjunto De casa Mas também Ele não habita Porque quem habita São os deuses Que habitam Olimpo Ou são os fungos Que habitam Os parasitas Que habitam Os seus hospedeiros E assim por diante Certo O Júlio Ele simplesmente mora Ele não habita Coisa nenhuma Certo Ah, mas não é a mesma coisa Não Talvez a gramática Te diga que sim Mas O dicionário Pode colocar ali Como um sinônimo Exato O dicionário Inclusive pode botar Como um sinônimo E tal E aí Ah, mas se está no dicionário E se na gramática Não tem problema nenhum Está certo Não No vestibular A professora O corretor Ele não pode Tirar pontos Porque tu disseste Que Joãozinho Habita Em sua Em sua Vila Em sua vila Certo Não podes perder Perder ponto Por causa disso Certo Porque Agora O que tu estás dizendo Não está De acordo com a realidade Daquilo que tu queres Descrever E quem te ensinará A fazer isso O bem feito É a retórica Então O Júlio Mora em sua Chácara Em sua Quinta Na casa grande Se estamos ali Usando um vocabulário Do imperial brasileiro Assim e tal Ele mora Mais ou menos Ele mora Na casa grande Então Que é essa Propriedade rural Que não tem outro nome Em português Não se chama Vila Não se chama Madison Não se chama Não sei o que Se chama Casa grande Talvez Para diferenciar Do que é uma casa Manor É Não é Manor Isso aí que está falando É uma parte Da retórica Chamada Elocução Então tu tem um pensamento Na tua cabeça E aí tu vai ter que Revestir esse pensamento Com algumas palavras Mas existem várias palavras Possíveis Aqui a gente está tratando De tradução Tradução também Tu pega o pensamento Do autor Que tu captou E aí tu traz Para a tua língua Ou para outra língua Que seja Que tu dominas ali E aí tu tem que escolher Dentro um Né Uma pletora ali De palavras possíveis Qual que é mais adequada Certo Que também é o conceito De Proprietas Ou Decoro Certo Que essa é a propriedade Qual a palavra mais própria Para aquela Para aquela situação ali Isso aí é locução No sentido Da retórica Exatamente Exatamente Então Essa é uma das coisas Para que estudar Retórica Certo Para conseguir dizer bem As coisas Bene Dice Essa É uma finalidade sim Da retórica clássica É isso que o Quintiliano Explica Para que serve a retórica Pois é Poder dizer bem as coisas Isso aí Mas hoje A pergunta é retórica Hoje em dia Para que é necessário Hoje em dia Dizer bem as coisas Poxa Eu acho que é o que é mais necessário Porque a nossa grande dificuldade É que todos os nossos debates Eles são puramente verbais E cada um está usando ali a mesma Eu me lembro uma vez Que tive ali Estava tendo uma conversa Com um familiar E a gente estava falando Sobre a justiça Alguma coisa da justiça E eu estava usando a palavra justiça Como uma virtude Certo? Enfim Algo Mais abstrato Ele estava falando Do poder judiciário Eu vou te levar para a justiça E realmente não deu E aí eu demorei Eu acho que uns 10 minutos Para entender Que ele estava falando disso Porque eles estavam criticando a justiça Não, porque a justiça não existe Não pode existir Assim dessa forma E não sei o que E não há quem seja Quem cumpra com o seu dever Na justiça E coisa assim Isso é uma grande palhaçada Falar em justiça É uma palhaçada E eu digo Meu Deus do céu O que é que o cara está falando? Como é que alguém pode ser Contra a justiça? Não, ele era contra o poder judiciário Mas não a existência em si Do poder judiciário Não Contra a O poder judiciário atual Contra os juízes Certos promotores E não sei o que Era disso que eles estavam falando Meu Deus Então há um problema Normalmente são esses os problemas Que envolvem todos os debates Inclusive políticos Quando nós vemos aí As ideologias dos partidos Não é bem uma coisinhada Não tem muita diferença Nas ideologias O que tem é uma diferença No uso das palavras Ali que são feitas Existe sim E diferenças Mas quando há um debate É só uma questão de palavras Sim Certo? Pura e simplesmente Uma questão de palavras Certo? E para bem dizer Nós temos que Sair disso Certo? Nós temos que sim Usar as palavras certas Mas as palavras Que estejam Arraigadas Ainda coladas Com o seu significado E o seu referente Que cada signo linguístico Esteja colado Com o seu significado E o seu referente Então sim Precisamos dizer bem as coisas Se nunca terminar as frases Assim Ah, tu entendeu Tá te fazendo A gente não pode Correr o risco De ter que dizer isso A alguém Se o sujeito Mesmo que esteja Clicando contigo Parecendo que não está Entendendo o teu ponto Isso não é uma forma De determinar O teu ponto? É, o teu ponto Tá entendendo o meu ponto Não, mas tudo bem Agora que Até agora Tu falaste aí De De elocução Vamos dizer Principalmente Sim E a persuasão Ah, meu Não tinha que Porque O questão é o seguinte Tem uma discussão Que os caras não sabem Lá na antiguidade Sabe o que é A própria retórica E tal E aí o Aristóteles Vai colocar lá Que a persuasão É o fim Da retórica Na verdade Os outros Os romanos Eles não chegam A dizer que não é Mas Eu vejo Que tem alguma confusão Ali Porque a definição Do quentiliano É o Bene Dicendi Bene Dicides Ars Bene Dicendi É, Ars Bene Dicendi Exatamente Exatamente Que daí Parece estar Mais vinculado A esse negócio Que a gente falou Aqui da elocução O Aristóteles Põe muito A ênfase Na invenção Que é na descoberta Dos argumentos Tu tem uma situação Ali que tu está Discutindo com alguém E aí tu tem que Encontrar os argumentos Não os argumentos Necessariamente Os certos Os mais precisos De forma Em sentido lógico Mas aqueles mais Persuasivos Persuasivos Por quê? E aí que entra Também É toda a discussão Persuadendo Ars Bene Dicendi Beleza Mas não é só isso Ad persuadendo Ah, certo É completo Exatamente A gente vai completando Assim Aos poucos Mas não é somente Ad persuadendo Também é Ad movendo Certo E ad Delectando Certo E aí nós temos Os três Os três fins Da retórica Persuadir Deleitar E mover Não adianta nada Eu estou Persuadido Da existência De Deus Isso não muda Nada A minha vida Pronto Foi uma má retórica Um discurso Lógico A gente pode Até ser Persuadido Da existência De Deus Mas se não tivermos Retórica Nós não vamos Nos mover Mover os nossos Afeitos A nossa vontade Mover todas as potências Da nossa alma Isso não acontecerá Isso só é possível Se aquilo For dito De forma Ad Delectando De certa forma Que também Deleite Então que seja Um texto Tanto escrito Quanto pronunciado Que seja Belo Porque para deleitar É preciso Beleza Então são essas São essas coisas Mas olha só Eu preciso persuadir Hoje em dia Está aqui na nossa pauta Essa é a questão Porque aí tem Muito no Brasil Inclusive Uma vertente pessoal Mais rigorista Na questão moral Que acha que persuadir E também Isso era um problema Lá atrás Para Platão Foi Mas aí Platão É Platão E os outros caras São os outros caras Agora Assim Persuadir É algo moral Essa é a questão Sempre Às vezes Dependendo do Que é No precipício Persuadir Ele não se atirar Acho que é bem moral Claro Mas essa é A questão E a retórica Se não for usada Assim Não pode Não é um verdadeiro Não é um verdadeiro retor Não é um verdadeiro orador Se ele não for Além de ser Um Perito Em dizer Ele não for também Virbonos Como diz Quintiliano O sujeito Precisa ser um Virbonos Então primeiro Ele é Um Virbonos Depois Aí sim Ele pode ser Um Degeny Peritos E na verdade Se ele for Um Virbonos Ele tem quase que A obrigação Muitas vezes De ser um Degeny Peritos Porque Claro Ele tem Como esse No seu próprio Exemplo Ele arrastará Ele poderá mover As pessoas Ele poderá Inclusive Persuadir Do seu próprio Exemplo Mas a eficácia É maior Ele obterá Quando ele for Também um Degeny Peritos E isto Porque o que o brasileiro Entende Quando a gente fala Persuadir hoje em dia É vender Tiradinho de alguém Tiradinho de alguém Exato Daí O que o vendedor Vai dizer que aquilo Não é bom É bom Alguns vão dizer que não Que é Pois é Tu usou uma tática ali Que não era muito É Mas isso não é a maioria Dos vendedores De fato De fato Não é a maioria Dos vendedores Porque a não ser Se tu Olha Fora Exemplos como Sei lá Vender geladeira Para esquimó Não pode ser esquimó É politicamente incorreto Até onde eu sei É uma outra palavra Que tem lá no Canadá No Canadá Esquimó É Sei lá Mas Se tu for Vender geladeira Para esquimó Se realmente Tu está querendo Só enganar o sujeito Ele não precisa de geladeira Sei lá A geladeira Fica Uma temperatura De 5 graus E onde ele mora Faz menos de 25 Então ela Realmente Se o sujeito Não precisa de geladeira Se o conversei De um esquimó De comprar uma geladeira Está fazendo uma grande sacanagem Mas na verdade Não é isso Um bom vendedor Ele nem quer saber Desses produtos Se o sujeito Pode escolher Entre vender geladeira Para quem vive No deserto do Saara Ou para um esquimó Ele vai vender Para o deserto do Saara Ele não vai nem tentar Ir lá vender Geladeira para um esquimó E a maioria das coisas É assim Certo Claro que existem Casos geniais Eu acho que o melhor caso Nesse sentido Para melhor ilustrar Foi na época Aqui nos anos 90 Onde tinha o Chupacabra Aqui no Brasil Que estava Chupacabra O Chupacabra É nas notícias Do Jornal Nacional O Chupacabra Está com de novo Nos vídeos do Afonso O Chupacabra É um negócio muito louco Aí está lá O Chupacabra Tacando mesmo O cara tinha comprado Aqueles containers Da China Que vem com qualquer É surpresa Tu chega ali no porto E olha Tem container da China Compra Pode ser que tenha Opa Que é uma beleza Não consegue vender Ou pode ser que seja lixo Mesmo Que a China manda lixo Olha o Chupacabra E aí o cara comprou Um container E tinha uns bonequinhos De borracha Uns dragõezinhos Era tudo um dragãozinho E aparecia aquela coisa ali Justamente naquela semana Apareceu Chupacabra Não sei o que O cara não deu outro Ele pegou Deu um saco Para cada camelô De São Paulo Dizendo-se O bonequinho do Chupacabra Vendeu tudo O que ele Como é que ele ia vender Um container De dragõezinhos De borracha Certo Ele conseguiu cobrar Sei lá Na época Cinco reais Que hoje seria Quase Alguma coisa como Trinta Quarenta reais E ele conseguiu Vender todos ali O Chupacabra Isso é lícito Ou é ilícito É persuadir As pessoas de comprar Porque Pô se eu O cara vai comprar Entende É só cinco reais É o bonequinho ali Que passa na televisão Parece lícito Né Exato Na forma de recriação Ali eu não vi Nada de errado Exatamente Não tem problema nenhum Ah mas não é Um boneco Chupacabra Que? Não Qualquer boneco Pode ser um boneco É tal Qual é então Mostra o boneco Verdadeiro Exato Qual é o verdadeiro Aí que está Então o sujeito Persuadiu todas as pessoas Ali a comprar O boneco Do Chupacabra Então ele se baseou O que? Aí entra o negócio Das premissas retóricas A premissa retórica É aquilo que está Em circulação Numa dada sociedade Ali como Crenças gerais De todo mundo Ou quase Todo mundo Ou pelo menos De um grupo De referência Ali do teu grupinho De Sei lá o que Do teu grupinho Que vai pra praia Esse tipo de coisa Certo? Então olha Pô Tinha uma premissa Chamemos assim Tem o Chupacabra aqui É uma lenda Engraçada E tal Pô Então eu vou vender Baseado nessa lenda Aqui tem um bonequinho Aqui Esse aqui é o Chupacabra Foi o que o cara fez ali Em termos de retórica Vamos dizer assim Não vejo nada de errado nisso Mas Essa questão da persuasão Tem Eu acho que o Brasil É bastante dividido Nisso aí Tem aqueles que acham Que é um horror Tu não pode persuadir ninguém Ou tu demonstra Algo filosófico Mente De forma Né De forma neutra De forma neutra Claro Exato Tudo deve ser neutro Filosoficamente rigorosa Ou então É libero geral Pode enganar todo mundo Que Pô Aqui é o país tropical E a questão É o seguinte Nós devemos estar Persuadidos de algo E sempre Quando nós estamos Persuadidos Nós temos Todo o direito De tentar persuadir Sim os outros Quando essa persuasão For legit Ah Isso Essa é uma forma Bem colocada Nós temos De jeito de persuadir Alguém Exato Temos E quando nós Estamos persuadidos De algo E nunca o contrário Não Eu vou convencer Esse sujeito De que Certo Se atirar embaixo Do ônibus É bom Porque eu não vou Com a cara dele Então eu também Ninguém vai saber Que ele se atirou Por minha calça Esse troço demoníaco Assim É claro Que não é lícito Agora por exemplo Quando eu estou Persuadido De que Investir em certa Empresa É algo bom Eu tenho o direito De convencer os outros Sim Ao fazer isso Não vou deixar Não Eu nem vou falar Sobre o assunto Com ele Porque cada um É cada um Na verdade Eu tenho uma Obrigação moral De tentar persuadir Um crente Em qualquer religião Ou alguma coisa Assim Ele tem sim O direito De persuadir Os outros E ele está Correto Ao afirmar Mas tu achas Que a tua religião É a correta E as outras Estão erradas Sim Eu acho Se não Eu não seria Um praticante Desta religião Eu não seria Um membro Desta igreja Ou de qualquer coisa Assim Então o sujeito Tem sim O direito De fazer Proselitismo Por exemplo O proselitismo É algo Em si Lícito Quando o sujeito Está persuadido De algo Agora Claro Se ele é Um falcatruz É o Jim Jones O Jim Jones Não está Ah mas ele Persuadiu Todo mundo Não sei o que E tal Sim Mas isso é errado Porque ele Não estava Persuadido Daquilo Certo Ele Muitas vezes Pode ser um louco O sujeito É muito doido Ele está Persuadido De alguma doideira Ele consegue Persuadir O sujeito Beleza Mas nesses casos Como o do Jim Jones Não é o caso Não é assim Ele não estava Persuadido Daquilo Ele simplesmente Queria que as pessoas O seguissem E o servissem E é assim É diferente De um líder Político Ou religioso Que realmente O do Antônio Conselheiro Por exemplo Que pode até Ser muito louco Esse era bom Certo O Antônio Conselheiro Que é a figura Assim do Brasil Imposto é roubo Cristianismo E enfim Não é o Estado E coisas assim E sebastianismo Ainda virá o tempo Em que teremos Um líder de verdade E sebastianismo Claro Era o Bolsonaro Na boa época A vana la letra A vana la letra A vana la letra Então Mas é O Antônio Conselheiro Ele não tem o direito De persuadir as pessoas Ele quase nem precisava Fazer nada Para persuadir as pessoas Ele diz Vem aqui Me segue Para me pagar imposto Aí o pessoal Pô Eu vou mesmo Certo Não precisava de nenhum De grandes discursos E tal Claro Ele tinha suas profecias E tudo Mas quantas das pessoas Que realmente seguiam O Antônio Conselheiro Que estavam Preocupadas Com as profecias E não seriam Não O sujeito Ele só estava Persuadindo Eu vou lá Viver Em Canudos Que está beleza Canudos é maior Que Salvador Inclusive Em certo Tempo E o pessoal Ali vivia De uma forma Que fazia mais sentido Do que viver Sendo explorado Por algum coronel Ali Alguma coisa assim Então Ele Ele estava Bastante persuadido Ele fica Muito tempo Da vida Já persuadido Daquilo E agindo Segundo Aquelas Ideias Das quais Ele estava Persuadido Ele tem sim O direito De persuadir As pessoas Obviamente Que A sabedoria Está em saber Ouvir também Os outros Em se deixar Persuadir Das outras coisas Certo E é claro Que Tu não vais Entrar Numa discussão Com alguém Que tem um nível Muito mais alto Que o teu De conhecimento E tudo isso Porque Tu vais perder Independente do que ele tenha Para te ensinar Então assim Tu vai discutir Com o Jim Jones Olha Não é para qualquer um Não Certo Certo É capaz de ele te convencer Mesmo É Foge Da Conselheiro Não é bem por aí Certo Agora sim Persuadir é lícito Desde que Eu tenho a retidão De intenção Eu tenho a retidão De consciência Eu tenho a consciência Limpa E eu mesmo Estejo Persuadido Daquilo Quando há discussões Sobre ensino De língua Certo Que Nós aqui Não entramos Nós simplesmente Expomos a nossa Visão Aqui na escola Clássica Nós estamos Realmente Persuadidos Daquilo Daquilo Que nós Fazemos Não é uma questão Assim Não Nós queremos Vender o nosso peixe Cara A gente Olha Seria muito mais fácil Trabalhar com outros Méticos Outros livros Trouxe em euro É super caro Complicado De fazer E tal Por que Porque nós estamos Altamente Inventado Pegando um livro Nosso Isso Pega um livro Qualquer aí A gente vende Faz um marketing Bem legal A gente sabe Não Tem livros Que são melhores Mas antes Vamos vender Esse aqui Como sendo o melhor Quando ele não é O melhor Quando tu não Estás persuadido De que aquilo Não é O melhor Ele não é Nem bom Ele vai mais Te atrapalhar Do que ajudar Nós podíamos fazer Esse aqui É 10% 20% Menos efetivo Que Família Romana Ok Até tolerável Agora o negócio Não chega nem perto Não é assim Não é que a Família Romana É um pouco melhor Não é outra coisa Não chega nem perto Os trabalhos Que os caras fizeram É absurdo E eu estou errado Em pensar Eu vou comprar Aqui uma Não vou estudar O Camões Eu vou estudar Aqui o Cervantes Tá beleza Temos problemicos São os autores Agora é uma coisa Não vou aqui Estudar Camões Porque eu vou ler Que o Paulo Coelho Exato Dá no mesmo Ambos são literatura Ambos são literatura É uma questão De opinião E não sei o que Não Não é uma questão De opinião não Meu filho Desculpe Agora Entrando nesse ponto Eu acho que foi falado Acho que o pessoal falou Mas Se eu fosse expressar De outro modo Uma das capacidades Mais importantes Que nós Adquirimos Pela retórica Por meio da retórica É de Traduzir aquilo Que o coração Realmente Guarda Então Não é possível Traduzir Bem Não é possível Traduzir Nem a nós mesmos Aquilo que guarda O nosso coração Nós por exemplo Participamos De Vou dar um exemplo Aqui Nós participamos De uma missa E nós participamos Muito bem Daquela missa Naquele dia Nós realmente Saímos Inspirados É Eu posso Descrever Alguma coisa A música Exato Exato Inspirados Não No sentido Baixo Mas Nós realmente Saímos Inspirados Até a tomar Algum Rumo de vida Algum tipo De rumo Diferente Mas nós não Temos a capacidade De expressar O que é O que pode acontecer Depois disso Nós Simplesmente Perdemos Aquela Boa chance Sim Nós não conseguimos Descrever as coisas É muito Difícil Que nós A mantenhamos Conosco Então é Diferente Se eu for capaz De dizer E dizer bem Aquilo é meu Para sempre Um momento Que eu não digo Nem tento dizer Por que funciona Por que terapia funciona Por que psicanálise Muitas vezes funciona O simples fato Que o sujeito Se esforça E passar anos Até descrever Exatamente Então o sujeito Às vezes Ele precisa De um momento Onde ele Tem a oportunidade De expressar As coisas De dizer bem De aprender Aquilo Porque daí Aquilo passa A compreender Exatamente Compreender No próprio sentido Latino E que Deus Domina Todas As criaturas E não sei o que Dando nome Para elas Certo Ele tem que Descrever Aquelas coisas E ele passará A dominar Tudo aquilo No momento Que eu consigo Dar o nome Eu consigo Escrever Aquelas coisas Com sinais Linguísticos Aí tu entrou No negócio Tu entraste No negócio Mais até filosófico Mas duas coisas Ruins podem acontecer Se tu não Consegues expressar Bem Um Tu não consegue Expressar Dois Tu expressas Errado E aí Talvez seja Até pior Tu tens ali Uma impressão E na hora Da expressão Expressa mal E aí Pode se enganar Tem anos a fio Sim Não pode se tornar Por exemplo Tivesse ali Uma inspiração E aí tu achas Então agora Eu sou quase um profeta Exato Tornei-me um profeta Exatamente Ou pode ser mais Cientificista E dizer assim Não Alguma enzima Que foi Algo ativou Algo ativou Acho que foi um incêndio Que ativou Alguma glândula minha Exatamente Eu posso expressar E E essas E aí Isso é interessante Retórica aí Mais um papel Importante De Praticamente Nos defender Das sugestões Sim Então como nós somos capazes De Da defesa Da defesa Dessas más sugestões Que nos aparecem O tempo todo Eu acho que o único modo De fazer isso é Contra-argumentar Justamente com algum hábito De Enfim De expressão interior Uma expressão Que nós Não só A expressão Mas como também Saber trabalhar o argumento Não O cara sugeria uma coisa Mas eu sei Trabalhar internamente Aquele argumento E dizer Não 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 Tem uma falácia Aqui Escondida Aqui Enxerguei Embora dependendo do argumento O único modo Seja A direta A reta A oração Não adianta Muitos argumentos Não são discutíveis De fato De fato Bem Bem lembrado São apenas Compatíveis Com Uma graça Externa Sim Muito importante Porque Tá Tudo bem A retórica Dos pagãos Lá E tal Mas não 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 Simplesmente apaga A necessidade De intervenções Sobrenaturais Muito bem A retórica Dos pagãos Mas ela foi Cristianizada Pelo padre Antônio Vieira Padre Agostinho Também Todos Todos Mas vamos Vai encerrar Eu vou encerrar Já Termina A da escola Estiva Teve uma hora e meia Pode continuar É só O produtor O produtor Mário Não pode participar Para poder fazer Aquela mesma piada Nós recebemos Muitas mensagens Desde o último podcast Beleza Eu vou tentar Concluir aqui Fazendo só um comentário Lateral Que é o seguinte Falaram da Possibilidade De aplicação Da retórica Hoje Acho que o pessoal Que vai pegar o livro Ali vai estudar Eles vão se confrontar Com o seguinte desafio Vai pegar ali Cícero Por exemplo Argumentando Não lembro qual é a oração Mas Acho que era um adultério Alguma coisa assim Ou era um assunto lateral Do um crido Alguma coisa Que aconteceu E aí Foi falado De uma mulher E aí Ali citou A deusa Vênus E outras Questões De mulheres Da mitologia Delas Fez assim Um argumento gigantesco Isso aí Isso hoje É impossível Fazer no Brasil Não é A gente vai ter que ler Fazer uma transposição A gente vai ter que ler Aquilo ali Ok O que que eu posso Fazer hoje Sim Certo Totalmente Ah vou Post de Instagram Exatamente Pode fazer hoje Então É isso aí O que que é a retórica Hoje É possível fazer um Debate Legislativo Mínimo Decente Seja Não Não é possível Não é possível Por quê Porque É Tá tudo Lá embaixo Então O que que a gente Pode fazer Não Podemos fazer Que é o Clistens Que escreveu lições De uma forma retórica Podemos escrever Sei lá Um discurso De exercício E Pegar Ah né Ah tem ali Algum amigo Ou Pessoas que eu conheço Que podem Estabelecer um debate Didático E começar a fazer Isso aí Né E com assuntos Que estão correntes Aí ou Também assuntos Passados Que possam Servir de exercício Então o que dá Para fazer Não dá para pegar Ali e começar A citar a mitologia Para o teu vizinho Para o teu colega Para o teu primo Isso aí Esquece Não É Vamos só Não é possível Vamos só achar Que você é um cara estranho Né Então Vamos se moderar Nesse sentido Aí né Pegar os livros Ali Vamos tentar Agora eu sou Cícero Tudo isso é adequação Agora eu vou fazer Defesa da igreja Porque eu li aqui O discurso do pai Antônio Vieira O Sérgio O Sérgio O Sérgio O Sérgio E eu vou lá Ensinar o meu padre O meu pá Como ele vai ser Um pregador Porque aqui O pai Antônio Vieira Falou que tu tem Problema em tu Isso se vê Inclusive Calma lá Calma lá Vamos devagar Isso é Muito talentosa Assim Que o sujeito Que não estuda retórica Porque para estudar Ele precisa De humildade Como diz o próprio Hudson Vitor E é aquele sujeito Que ele Quando tem uma oportunidade De falar Seja em uma palestra Na paróquia Que o padre Sendo muito bondoso Deixou ele dar E o sujeito gosta Ele começa a citar Documento da igreja Começa a citar Um monte de coisa Só tem umas senhoras Ali que gostariam De ouvir Alguma formaçãozinha Sobre como rezar Melhor o Deus Certo E aí o sujeito Começa a destrinchar Uma erudição E um negócio E vai indo Assim Para puxar A autoridade dos outros E atribuí-la A si mesmo Isso é uma das coisas Que a retórica Nos ensina E nós devemos Atentar Isso aí É Entre tantas e tantas Coisas Conhecer o seu público Conhecer É adequar o discurso Ao público Essa é uma coisa E aí se tratando De Brasil A gente vai precisar Descer um pouquinho No nível No nível dos assuntos Tem que falar De futebol Tem que falar De novela Da Globo É isso aí Como exemplo É vai ter que pegar Exemplo disso aí Então ah Vou me manter distante De todas essas coisas Que estão acontecendo Assim Que só no meu mundo Aqui da Alta literatura É Não vai conseguir Produzir uma coisa Retoricamente efetiva Hoje Você vai pregar Para os convertidos É só isso que vai acontecer Não Aí é um negócio Mas é só Entra muros Só entra muros E o muro É bem pequenininho Porque tem muito pouca gente E a última coisa Para não ser confundido É que Nós notamos Quanto O discurso falado Ou o discurso escrito Perde Espaço Cada vez mais Para as figuras Figuras Sim Imagens Ilustrações Ah Sem falar disso E Memezinhos Exato Então Então Ente-mema Então se nós O ente-mema Perde espaço Para o meme Se nós Dissermos Que Por exemplo Isso é retórica Também Nós estamos Rebaixando a retórica Realmente assim A uma Simples Simples Bom Quando eu falei Adequar Não é Semiótico Por favor Não entendam isso Não Tem que saber Um elemento Tem as senhorinhas Do terço Então tu sabe Aquela senhorinha Elas olham Não sei se de manhã Tem aquela mulher Do lado da Globo Sei lá Ana Maria Braca Aí tem Tem que dar Algum exemplo Dali Não Olha só Como disse O Lauro José É O cara tem que Ver onde é Qual é Para o teu público Mas nunca se rebaixar Nunca se rebaixar Ao ponto de Agora eu assisti Todo dia Ana Maria Braca Não Não é isso Não é isso O pessoal não entende Tu vai dar aquilo Com o tom certo Certo Tu não vai citar Como Não vai citar Ana Maria Braca Da mesma forma Que Com o mesmo tom de voz Com o mesmo tom de voz Que tu citaria O Santo Agostinho Certo Então Realmente Tu faz aquilo Com um pouco de ironia Tu faz assim Como quem diz Até mesmo Ana Maria Braca Disse aqui Uma verdade Muito interessante Não precisa usar Essas palavras Mas no tom de voz Tu fará tudo isso Mas temos que Encerrar Não vou nem citar Não citar Mas usar um discurso Mais ou menos parecido Um tom Um pouco próximo Ao que é usado Hoje na mídia Às vezes é necessário Usar um lugar comum Para Pelo menos Enquadrar um pouco O discurso Para a pessoa entender Do que tu está falando Ah Os lugares comuns Nem falamos disso Ars longa Podcast Breve Então encerra Breve Muito bem Esse podcast Contou com o patrocínio Do Instituto Hudson Vitor Escola Clássica E Sociedade Chesterton Brasil Nos vemos todos Na semana que vem Acompanhem O nosso trabalho Nas redes sociais Estamos aí Para ajudar A todos aqueles Que realmente Queimam Muito obrigado a todos Até a próxima Tchau Tchau